Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens de animes que poderiam derrotar o Superman. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Arari, Doctor Slum. Ela é incrivelmente forte e sim, ela é bem mais forte, bem mais resistente que o próprio Superman. Visto que com um soco simples, ela conseguiu partir a terra ao meio. Lembrando que ela não precisou pegar a velocidade, ela tava quieta, deu um soquinho simples no chão, quebrou a terra ao meio. No crossover com o Dragon Ball, ela conseguiu nocautear o Vegeta com uma simples cabeçada, ela conseguiu derrotar o Goku e simplesmente venceu ele na sua fórmula Zaru. Lembrando que os Saiyajins são uma raça bem difícil de derrotar e a sua resistência é assustadora, já que ela foi esmagada por Marte e a Terra, não se queixou de nenhum tipo de dor e com um pisão simples, ela simplesmente jogou a Terra direto pra Vênus como se não fosse nada, enquanto que Superman quando foi chocado contra a Terra e Apocalypse, desmaiou. O poder destrutivo dela também vai muito além do que os raios de calor de Superman já demonstraram. Ela não poderia ser congelada, pois ela já sobreviveu ao zero absoluto, sem falar que ela tem um arsenal bizarro, que seria um sério trabalho pro Superman. Lucifer de Devilman Crybaby. O bicho é extremamente poderoso, porque ele tem uma força, resistência, durabilidade e uma velocidade assustadora que poderiam bater de frente contra Superman. Ele tem controle mental, telescineses, projeção de ilusões, pode controlar parcialmente o tempo e a realidade, sem falar que seria bem difícil Superman vencê-lo, porque ele só foi derrotado quando Deus rebutou tudo. Paragandiblid. Apesar de não ter boa parte dos atributos físicos de Superman, ele tem um único triunfo que simplesmente acabaria com o Kriptoniano, por causa de sua técnica do Apodreça, Arrogante, e ele seria apodrecido até o pó. Ele pode até ser poderoso, mas ele é ainda um ser temporal. Ou seja, qualquer coisa que venha de cunho temporal, ele está fadado a sofrer. E como se isso tudo não bastasse, Paragand ainda tem uma técnica que simplesmente repeliria os raios de calor de Superman. Dark Schneider. Bastard. Ele é incrivelmente poderoso. Para comer de conversa, por ele manipular magia, ele já tem uma vantagem em cima de Superman, que, como sabemos, é vulnerável à magia. Dark Schneider também tem habilidades incríveis, como, por exemplo, necromancia, manipulação astral. Ele poderia, por exemplo, destruir a alma de Superman usando o Led Zeppelin, que ele simplesmente seria convertido ao nada. Ele também poderia usar o Black Sabbath, com o qual Superman seria queimado por causa dos milhares de graus gerados por bombas atômicas do Black Sabbath. Ele também poderia roubar poderes do Superman. Ele não conseguiria ser destruído, já que ele tem os átomos divinos que permitem que ele se regenere quase que imediatamente, sem falar que ele precisa ser destruído no plano físico, astral, e mental. E Superman só tem acesso ao plano físico, então não adiantaria. Sorento de Sirene de Cavaleiro Zodíaco, o Sente-Sei. O Sorento não é fisicamente páreo contra Superman, mas, por causa da sua técnica, que ele usa flauta e simplesmente a música vai direto para o cérebro da pessoa, ele derrotaria Superman, provocando uma morte cerebral no mesmo. E eu imagino que Superman não teria a ideia de estourar os próprios chimpans, e mesmo que ele tivesse, não adiantaria de nada, porque a música vai direto para o cérebro. Majin Buu. A única chance de vitória que Superman tem contra Majin Buu, é se por acaso ele jogasse no sol. Fora isso, ele não conseguiria derrotá-lo no corpo a corpo, ele não conseguiria destruir com sua visão de calor, porque ele teria que destruir atomicamente, e ele não é capaz de fazer isso. Sem falar que o raio de transformação poderia transformar Superman num chocolate. Claro que ele poderia rebater, mas Superman prefere receber o ataque, e isso seria fatal. Medaka Kurokame de Medaka Box. Além das habilidades que ela adquiriu durante todo o seu anime, ela poderia dar um sério trabalho para o Superman, mas como se isso não bastasse, ela poderia copiar os poderes do Kryptoniano, e ampliá-los em até 120% a capacidade original. Se ele já tem dificuldade contra Apocalipse, imagina como Medaka, que já adquiriu bastante poderes, ainda poderia ter os seus poderes ampliados até 120%. Madoka, tipo Elomad, ou Madoka Mágica. Apesar de ela não ser fisicamente capaz de derrotar Superman, ela é uma bruxa poderosíssima, e como eu disse anteriormente, a magia é um dos pontos fracos de Superman. E então quer dizer que ela poderia fazer praticamente o que ela quisesse com Superman. Ela poderia viajar no tempo e matá-lo quando ele ainda o bebê, poderia congelá-lo no tempo, poderia usar alguma magia poderosa que o destruísse, ou seja, as possibilidades são quase infinitas. Anti-Spiral de Tenyen Topa Guren Lagann. Para começo de conversa, ele não vai conseguir ver ele direito, porque o Anti-Spiral é maior que uma galáxia. Sem falar que o Anti-Spiral é dito como sendo onipotente, tendo um poder na escala multiversal. Ele também tem uma força, resistência e habilidades incríveis, tanto que ele pode uma galáxia, eu acho que fler uma galáxia, e jogar diretamente o Superman. Se ele já desmaiou com o choque de dois planetas, imagina uma galáxia jogada na cara dele. Euclid Hu, Hell Seater de Kore-Ra Zumbi Dezuka. Para começo de conversa, ela é uma necromancer e maga poderosíssima, tanto que ela usa uma armadura para conter seu poder, e ela nem fala, porque até mesmo essas palavras carregam feitiços poderosíssimos, e ela se comunica por bilhetes. Então basicamente Superman não poderia fazer nada, porque se por acaso ela abrir a boca e falar Oi ou morre, ele simplesmente desaparece da existência. Suzumiya Haru de Suzumiya Haru no Yitsu, ela é facilmente uma das personagens mais poderosas dentro do universo dos animes, porque ela basicamente pode reescrever todo o universo, tempo e espaço, e até de modo inconsciente, ou seja, Superman não vai poder fazer nada com uma personagem que tem o poder de reescrever, transcrever, mudar e alterar toda a existência e realidade. Kamitente, assim como Suzumiya, ele é facilmente o personagem mais poderoso, porque ele é nada mais da menos que o deus do seu próprio universo. Ele pode fazer o que ele bem quiser, ele não precisa lutar, literalmente a presença dele já seria o bastante para derrotar Superman, e ele não precisaria nem se esforçar, praticamente se ele piscar já derrotou o Superman. Menções Honrosas, Chaka de Virgem, Zeno-sama, Lune de Baró, Daburá, Rei dos Quinces, Algol de Perseu e Capitão Ginyu. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta o seu like, dê sugestões, se inscreve no canal, se inscreve no canal, também não esqueça de ativar as notificações, deixe o vídeo de like, caso goste dos meus vídeos. Então, eu sou Andrade, e go tchau. E aí,